O nosso tão sonhado e esperado dia finalmente chega. Eu decido iniciar os meus votos agradecendo ao nosso Deus que nos fez chegar até aqui. Pois tudo o que estamos vivendo hoje é milagre, é oração respondida, é graça, é favor e merecimento. Pois sabemos que o nosso Deus é fiel para cumprir o que nos prometeu. Eu te prometo meu amor, ser sempre o seu melhor amigo e estar presente em todas as fases da sua vida. Te amei ontem, te amo hoje e te amarei enquanto eu rio. Te amei. Te amei. Te amei. Te amei. Te amei.